Pessoal, vocês já estão sabendo que eu tô lá na página e no app do Buscapé com as melhores indicações de celulares para jogar? E digo mais pessoal, nessa Black Friday vocês não podem deixar de olhar essas lixas, porque vai ter ofertas imperdíveis para vocês. Olha como é simples pessoal, estou aqui no app do Buscapé, vou lá embaixo e tem lá indicações de produtos do Gesiel Taveiro. Aí já vai abrir a página aqui, onde tem todas as minhas indicações. Se liga só no iPhone 12 de 128GB, se você quer um aparelho que tenha boa câmera, um ótimo sistema e não vai te deixar na mão, esse é um aparelho da vez para quem gosta de Apple. Ah, e olha só quem tá ali também, Galaxy S20 FE, o queridinho da galera, é um aparelho que tem realmente um custo-benefício incrível, com ótimas configurações e geralmente custando ali abaixo dos R$ 2.000. Mas vamos para um modelo mais atual, e da Apple também, o iPhone 13 Pro Mac, que sem dúvida nenhuma é uma das melhores opções em termos de bateria, tela e câmera. E olha só ele aqui na minha mão gente, esse aqui eu posso garantir que o bicho é arretado. Mas calma pessoal, para você que gosta da Samsung, eu não vou te deixar chateado. Temos também o S22 Ultra, inclusive até já gravei vídeo com esse aparelho e ele é sensacional, principalmente se considerar o zoom de 100x da câmera principal traseira. E só lembrando que o BuscaPé tá ainda mais completo, porque agora temos a extensão para computador. Ela vai te ajudar e você vai ter todos os benefícios do BuscaPé, como histórico e alerta de preço, saber quando o cashback tá realmente ativado e tem também o testador de cupom. Bom demais né pessoal, agora é fazer o que? Ou acessar o site, ou baixar o aplicativo do Busca e aproveitar essa Black Friday.